Tá bebendo, meu filho? Não, não vou triste não. Só reati, anda. Bora, vai, olha. Aqui, olha. Aí, ô, aí, ô, menino. Aí, cara. Pega o copo. Qual é o mais forte? Corre bem, corre muito forte. O teste, tá brincadeira? É o teste, né? É, o Alambucini. Não, cara, o Alambucini é a V12 e faz o ar barulho. Caraca. Mas essa é uma Cerati, ela é linda. É, todo mundo fala que é a mais bonita e a mais barata. A porta dela pra cima, a Alambucini também vai pra cima. É, não, dá um charmezinho na ponta. Pera aí. E esse daí também? Cara, a George Céu, mano. Essa tá foda pra ter, mas não tem como não, velho. É um amigo. Tu gosta, Sagar? Mano, eu vou te falar, sabe qual que eu mais gosto? Eu falei assim, deixa eu, depois eu falo. Mano, eu sou louco com o GTR, velho. Eu comprei, eu vi, porra. Mas tá lá na oficina. Quando eu vi o GTR, eu falei, não acredito. Tá lá na oficina, a gente pode ir amanhã. Viado, eu sou louco. Se vocês não partirem cedo. Tem que ver a programação, né? A gente pode ir amanhã cedo no GTR. Lá na oficina do GTR. Essa aqui tem muito tempo que você... Tem muito tempo não, qual que é o ano dela? Essa aqui. Deve ser 2023, meu irmão comprou. Mas é V6, é a mais fraquinha. Desculpa, não é GTR não, é GTR. Você pode entrar já para ver? Pode. Mano, essa aqui é muito linda, velho. Pode ligar. Mostra aqui. Mostra para a galera ver. Olha aí, ó. Acho que todo mundo já viu, né, trova? Que você ouve live, né? Com... Eita, porra. Caralho, quanto mais linda, velho. Ai, que sonho triste, velho. Papo rento, velho. Liga aí, cabrudo. Liga aí. Calma, não precisa falar que eu sei. Eu entendo. Vai, cabrudo, você consegue. Calma. Você consegue sem pressão, cabrudo. Bora? Sem pressão, cabrudo, vamos. Bora, cabrudo. 10 segundos, vai perder a oportunidade. 8, calma. 7, a 5. Espera, espera, escantar. Espera, não acelera agora, não. Eu entendo, eu entendo o Ferrari. Eu entendo o Ferrari. Eu sou muito pano, leque-leque, tá ligado? Eu entendo tudo, ó. Agora esperar um minuto pra poder tá acelerado, né? Porque o motor tá mexendo no óleo. Eu entendo. Quando baixar ali, ó, for pra 1, aí você acelera. Aê, remota. Aí, ó, na moral, você acelera. Opa. Vai, mexeu. Foi. Mexeu. Vai. Pode assim, o que quiser. É, dá um pouquinho só. E aí, ó, o leque-leque, hein? É, pica, tá? Desligou já? Eu vou te ligar. Pra não estragar, chega, né? Tá bom. Pra não estragar, chega. Ele sabe o preço. É, tá bom. Leque-leque, hein? Gostou? Gostou, Linho? Gostou achando que o cabrinho tava com o passado. Deixa eu passar. É. O foda é que eu nunca vi um carro desse tipo de... Irmão, ou... Era parado. Outra, outra... Isso aqui é igual um avião, velho. Deixa eu mostrar pra galera. Mostra aí. Isso aqui é igual um avião, velho. Tem baixa aqui, não. Nossa, sangue de Jesus tem poder. Eu não tenho coragem, velho. É o chato. Se os caras... Ah, vai dar... Não, não vou. Não dirijo, não adianta. Caralho. Vamos dar uma aceleradinha. Vamos dar uma aceleradinha, né? Que ele já deu uma esquentadinha. Como que abre? É o cabrito. Embaixo dela. Embaixo, vó. Embaixo, vó. Aí, entra aí. Oi, amor. Entra aí, amor. Entra aí pra gente dar uma aceleradinha, vó. Vem cá. Tá interessando em mim, amor. Entra aqui, meu bebê. Quanto que é a hora que você cobra? 5 mil dólares. 5 mil dólares? É, Mariável, é? Eu pago 15. Entra, meu bem. Eu vou valer tudo. Vé, o senhor vale tudo? Nossa, que cubão da peste. Então vem, Mariável, vem. Nossa. Que carro gostoso. Você gostou? Pode deixar, amor? Pode, amor. Lógico. Senão, como é que a gente vai dar com a porta aberta, né? Vamos dar uma aceleradinha, só pra gente sentir o drama. Ai, amor. Meu sonho, eu quero escutar parulho. Ai, quer escutar parulho? Deixa eu conferir aqui. Tá no N, né? Tira o do freio. Vai, aperta, amor. Ai, que lindo. Aperta, macho, amor, amor. Eita porra. Eita peste. Ai, amor, eu quero mais forte. Mais forte, amor. Mais. Oi, interesseira do banco de passageiros. Ai, ela é safada, arápico. Vai, deixa mais. Safada de marca maior. Vai, amor, aperta o macho, amor. Pris. Vai, amor, tu tá comendo. Aqui, ó, você pega aqui, ó. Ela faz mais barulho aqui, ó. No esporte. Pega no esporte. Aí, como é que o escapamento abre, ó? Chama. Ai, afeta o macho, amor. Isso, mais. Ai. Mais. É no coça? Chapei? Vamos ver no coça. Coça, coça é mais brabo. Então, chapei. No coça não muda nada aqui, mas vamos ver. Mas que é esporte, amor. Coça, vê. Acho que é o esporte que é mais alto, amor. Pode ter ligado no carro. Pisa o freio. De novo? Tá pisando o freio já. Aperta o seguro. Show. Ai, obrigado. A caramidade de 5 mil dólares. Vou fazer com você igual pros camariados. Tá muito caro. Nossa. Chate, olha. Pega a brisa, é isso aqui, ó. Você não consegue ver. Bota a fermação. Quantas vezes eu preciso da... O... Pra conquistar um carro desse. Sabe por que é foda, Gab? Eu nunca cheguei perto de uma dessa, Leandro. Não, Jéssica, tá aqui. Seu culpa. Por que você não entrou? Nunca cheguei perto de uma dessa. Você tá perto de uma de fora. Caralho, é V12, velho. Marcos, esse daqui é o carro do baixo. Marcos, isso aqui no Brasil deve custar o quê? Umas 4 milhas? Oxi. Essa aqui é aventador. Esse daqui custa... É o 4 milha no Brasil, a aventador. Custa 3 ovo esquerdo. Não, tô falando a nova não, Cha. Ele não sabe do ovo, não, mano. Ah, não sabe do ovo. Ele não assiste as lives, né? Não assiste. 10 milhas? Pergunta pro chat aí se o chat sabe o que é o ovo esquerdo. Fala pro chat aí. Qual que é o valor em reais do ovo esquerdo? Qual que é o valor em reais do ovo esquerdo? Pega pro chat aí. E aí? Amor, tô em timora. Em reais, em reais, em reais. Em reais é assim, ó. Nossa, é louco. Pera aí, velho. Vou vender o ovo, filho. Foda-se. Com o pai aqui, ó. Tem que falar com o pai aqui. Mas aí é 5% meu porque eu te introduzi, né? É. Finders, filho? Finders, vamos ver ela ali? Finders, vamos ver. Pode? Não. Agora, essa daqui é mais elétrica. Ah, elétrica. Ela, ela é... De daqui, acho que... Rúita não vai parar, João. Essa daqui é da... Elêntrica não vai parar. É híbrido, é híbrido. Pega a viagem. Só que não faz tanto... Olha a viagem dela, ó. Mas essa daqui é da hora. Essa daqui é zica. Nossa. Tudo zica. Pode ligar? Ó, o Wither, pode ligar? Tinha que ver o John chegando no evento do Valorant com essa daqui, mano. Os caras tudo... Nossa, quem são esses caras? Segura aqui só pra entrar e eu vou mostrar pro chat. Porque eu tô... MC20. Dá aí, deixa eu mostrar pra galera. Nossa. Deixa eu gravar você o porquê aqui dentro. Escuta aí os barulhos que era pra dar lá em cima, hein? Nossa. Deixa eu ver aqui esse cara. Os caras que entram no... Entram no carro. É verdade. Pode ligar lá em cima. Olha. 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 Nossa, esse barulho é onde, senhor? Esse daqui é barulho. Não tem aonde, filho. Mais barulho, pô. Esse daqui é alto. Esse daqui é maior do que a perragemão na mãoquinha. Não. Esse daqui é maior. Não é maior, que tá frio. Esse daqui é maior. Não é maior. Quer apostar no cu? Quer apostar no cu? Você quer me dar, né? Quer apostar no cu? Você quer me dar, né? Pega aqui, Junior. A galera quer você. Isso é cerâmica. Cerâmica. É. Peralão da Albuquerque. Isso aqui tá galopado. Tá galopado. O Ruiden é doido de deixar um carro desse na minha mão, não. E pior que eu já falei pra ele. Falei, não, vou levar a Maserati. Ele viu pra mim e falou, tá bom. Falei, opa. E aí, Daniel? O carro é grande. Onde vocês gostaram mais? Mano. Eu tinha visto a Ferrari, já. Eu vi quando chegou. A Ferrari chegou? Eu não tinha visto. A Ferrari chegou na Maserati. A Ferrari primeiro que eu vou na Maserati. A última vez saíra que nem anda aqui, ó. Eu vi quando... Mas eu não tava a última vez. Relaxa, relaxa, chato. Relaxa. Eu ando nesse carro toda hora. Cadê o Junko, jão? Ali, tá ali que vai passar. A MC20 eu lembro. Tinha a MC20. Aí a Ferrari comprou ali. Realmente aquela Ferrari. A memória é prejudicada. Sem ofender. Tu cabra ali dentro. O viado já deu um rolê lá. Mas é difícil de entrar. É difícil de entrar e sair, né? É ruim. Gente, a gente dá uma roda nessas Ferraras. É da hora. Eu curto demais, Carlos. Eu percebo tanto que você tá só por um lado, mano. Olha isso aqui, velho. É tipo... Pô, é da hora, mas você tem uma parada dessa lá no Brasil. No Brasil, você vai... Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Ô, meu Deus do céu. Mas é... Isso aí em qualquer lugar. Tô falando nas ruas, lenda. Não, mas com todo tipo de carro você tem que ter cuidado. Não, mas no Brasil... Não, mas no Brasil... O assalto daqui é muito melhor. Muito melhor. No Brasil, você deixa a lama dentro de um buraco tão grande que é, velho. Tem como não. Ah, tá bom. Entendi, entendi. A sua é de lamber, então. Entendi, a sua. Entendi, a sua. Sabe qual é o meu sonho? Eu saio qual é o meu sonho, cara. Você achou pra pau no seu sonho? Oi? Ahn? Oxi. Eu não. Sabe qual é o meu sonho, Gago? Ahn? Era dar um rolê de aventador. O dono dela tá atrás ou você ali? Por Los Vegas. Los Vegas não. Los Angeles. Olha como... O dono dele. É só pedir o dono. Los Angeles, Los Angeles. Ouviar, vou ficar seco essa pôr do sol até. É porque tem o olho... Tem o olho... Aqui, ele tá fazendo exame. Aqui, tá vendo se não tem conjuntivite? Vê aí, então. Tem o olho é claro, ele vem atrás de parede. Vê se eu tô com conjuntivite, ó. Olha pro alto. Ó. Aí, abaixo, é. Tô achando que tem um efeito muito marcado. Gato, bora aí, o Itupo. Oxi. Toda hora. Toda hora. Já bota lá no 3. Dá um forte pro bug. Não, não comemos lá. Aqui, a vó tá na cachaça, porra o bafim de cachaça. Não, aqui já... Eu tô ficando longe pra não sobrar pra mim. Não, o dele tá de boa, o dele tá de boa. O dele tá de boa. O Chate ficou bêbo agora. Mano, que negócio é bêboa. Segura aí, Chate, segura aí. Segura aí. Bebida, eu tô brincando com você. Ah, tá. Sofia, mamãozou esse. Deixa eu ver. Não, eu tô ficando longe pra não sobrar pra mim. Nossa, olha o... Vou fazer um edit aqui, Chate, ó. Isso aqui é tudo, velho. Isso aqui é o bravo. Pega no reino. Eita, porra. Pega, meu reino. Pega, clima. Pega, clima. Pega, clima. Pega, caralho. Dá um vídeo-flog fora de contexto, seu curtífero. Mais um vídeo.